Não só volto a te dizer que, partindo de casa calenda, retribuas as visitas dos teus conhecidos, como também que considero isso um dever. A caridade piedosa é útil em tudo, adapta-se a tudo, de acordo com as circunstâncias, exceto a tudo aquilo que se considera pecado. Retribui, pois, as visitas e, com isso, receberás também a recompensa pela obediência e as bênçãos do Senhor.